Liliana Aguiar partilha fotografia com o filho velho e faz reagem, parecem irmãos. Liliana Aguiar partilhou um incrível registro fotográfico com o filho mais velho. Miguel, de 17 anos, neste sábado, dia 4 de março. Apesar do que está a viver e ultrapassar com a separação do ex-companheiro. Francisco Nunes, a modelo mostra-se feliz com o filho. O meu PT este fim de semana. Digam lá se o braço não está parecido, escreveu a modelo e a empresária na publicação. Que já conta com mais de 1700 gostos. Várias foram as reações à imagem partilhada por Liliana Aguiar, filho, parecem irmãos. Na realidade vocês são os dois lindos e definidos, o teu filho está lindo, Lili. Lindos mãe e filho, o melhor amor, foram algumas das palavras deixadas na fotografia. Miguel nasceu em 2008 e é fruto da relação de Liliana Aguiar com com António Miguel Tavares, basquetbolista do Benfica. Liliana Aguiar protagonizou um momento especial ao lado do seu filho Miguel, de 17 anos. A ex-apresentadora de televisão desfilou lado a lado na estreia do filho nas passarelas. Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para partilhar as imagens que registaram esta estreia. Dia marcante na minha carreira profissional. Comecei a trabalhar como manequim com 17 anos. O meu filho faz o primeiro desfile com a mesma idade e ia ao meu lado. Foi um momento importante e muito nosso. Deus deu-me esta felicidade. O meu companheiro de vida escreveu na legenda das mesmas. Continue a ler aqui. O meu companheiro de vida escreveu na legenda das mesmas.